Oi, então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado. A política externa volta para nos assombrar. Esse artigo foi escrito pelo Sheldon Richman, foi traduzido aqui pelo Eric Vasconcelos no dia 8 de dezembro de 2015, publicado aqui a tradução no site do CAIS, o Center for State of the Society. Voltando agora com os vídeos aqui com minha voz, porque antes eu tive que usar aquela voz computadorizada porque eu não estava em casa, mas agora já estou em casa, felizmente. Esse artigo faz parte de uma coluna do Sheldon nomeada TGIF, The Goal is Freedom, que é publicada em inglês toda sexta-feira, já que o Sheldon mantém um blog chamado Free Association e ele é associado sênior do CAIS. Então, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Desde o começo, os oponentes do Império Americano advertiam que o Estado não poderia violar os direitos de estrangeiros sem, eventualmente, violar os direitos dos cidadãos do próprio país. Um exemplo muito bom é o clássico, escrito após a guerra hispano-americana, The Conquest of the United States by Spain, em português, a conquista dos Estados Unidos pela Espanha. Os antiimperialistas estavam certíssimos, e a evidência em favor de seus argumentos continua a se acumular. Escolhendo uma data conveniente, podemos começar no 11 de setembro de 2001, embora essa não seja a única evidência que pode ser extraída da história americana. O abuso do Estado aos americanos em nome da segurança começou muito antes dos crimes da Al-Qaeda, podem ser verificados já no nascimento da República, quando se dizia que a segurança do país estava ameaçada pelas nações indígenas, pela Espanha, pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Apesar do folclore americano oficial, não há quase nada de novo no estadismo. Todos sabemos o que aconteceu após o 11 de setembro, uma tentativa de construção de um império no Oriente Médio e na Ásia Central. O complexo de segurança nacional, que inclui firmas do setor privado, que salivam ao ouvirem falar de contratos públicos, utilizou de todas as suas táticas de Estado policial e as resumiram na lei patriótica dos Estados Unidos da América. O terrorismo que surgiu com essa expansão imperial foi o alimento do Estado. Os franceses agora seguem o exemplo. O texto da lei não era abrangente o suficiente para os governantes, que então fizeram coisas que até mesmo o próprio autor e um tribunal afirmaram que não eram autorizadas como a coleta em massa de dados telefônicos e a escuta sem mandado. Os detalhes foram relatados por Edward Snowden. Embora esses ultrajes específicos tenham sido um tanto mitigados, talvez, será que podemos ter certeza de algo em relação aos altos burocratas? Outras agressões à nossa liberdade e privacidade persistem, mas um delator será necessário para nos informar do que resta. Infelizmente, a maioria das pessoas parece despreocupada com os abusos estatais, sem dúvida, por pensarem que sua segurança requer o sacrifício de alguma liberdade e privacidade. Não concordo com a máxima de Benjamin Franklin de que, abre aspas, aqueles que sacrificam as liberdades essenciais por uma segurança temporária não merecem segurança ou liberdade. De acordo com Roderick Long, contudo, essa máxima é um tanto mal formulada, uma vez que a liberdade e a segurança não podem estar em oposição e assim não podem ser trocadas uma pela outra, abre aspas, o que queremos é não sofrer ataques e interferência de qualquer pessoa, governo nacional ou internacional ou agentes privados, você chamaria isso de liberdade de liberdade ou de segurança. É impossível trocar segurança por liberdade porque ambas são exatamente a mesma coisa. Apesar de todas as violações da liberdade após o 11 de setembro, vemos que os políticos ainda encontram novas brechas. E apesar de a criptografia do código aberto existir, pense no potencial para brechas de segurança em sites comerciais de bancos ou cartões de crédito, pense no potencial para a espionagem governamental, mas também o candidato a presidente, Donald Trump, que apoia o registro de muçulmanos e o fechamento de mesquitas, suas histórias absurdas sobre milhares e milhares de muçulmanos em Jersey City, celebrando a destruição das torres gêmeas, e sobre sírios que tentam atravessar a fronteira mexicana, pretendem espalhar medo e tornar as novas violações à liberdade para serem razoáveis e necessárias. O relacionamento entre a política externa e doméstica deveria ser óbvio, mas ainda não está claro para muitas pessoas. Quando o Estado ataca populações estrangeiras, os membros do grupo vitimizado buscam vingança no país do atacante. Essa ameaça, não importa o quão remota, oferece um pretexto para acumulação de poder dentro do país. Os riscos que enfrentamos resultam do militarismo e do império. As pessoas procuram o Estado para protegê-las. A questão proposta pelo regime é, como os americanos podem ficar seguros enquanto nós buscamos invadir países no exterior. Essa pergunta está completamente errada. Os americanos jamais ficarão seguros nessas circunstâncias, porque a política externa cria perigos dentro do país, e uma sociedade aberta está sempre vulnerável a ataques como os de Paris. A questão deveria ser, qual política externa maximizaria a segurança do povo americano? Não há resposta perfeita, mas há uma resposta melhor, a não intervenção, o fim do império. O militarismo no exterior é o inimigo da tranquilidade em casa. Então, no demais foi isso, como falei, esse artigo aqui escrito pelo Sheldon, código do TikTok que coloquei na descrição para caso vocês queiram ajudar o canal, divulgando ou usando os códigos, link desse artigo também na descrição para caso vocês queiram ler ele por vocês mesmos, espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.